Música Então gente, hoje o andando para o Porto Alegre vai ser muito legal Eu estou aqui com o Marcelo Sgarbosa, vereador de Porto Alegre Todo mundo de Porto Alegre conhece o Marcelo, mas todo mundo conhece Porque ele é vereador da bicicleta A gente está num lugar que foi super importante para a cidade Que é o gasômetro, um equipamento que foi devolvido para a cidade A gente está vendo uma frente popular, está fechado E agora estou com os espaços de oficina de cultura Que funcionavam aqui com as luzes ativadas E sempre naquela lógica de localizar os espaços da cidade E a gente vai andar num lugar muito legal Que foi devolvido para a cidade Tem algumas críticas ao projeto de algumas pessoas Mas o lugar eu acho extraordinário Porque permitiu um reencontro com uma parte do rio Que é esse projeto da Orla, né? Não, ele ficou muito legal Eu sou um de Gnitica, eu sou uma aldeia aqui em Gnitica Porque eu acho que poderia ter um pouquinho mais de árvores Mas óbvio, né? Tanto que tiver duas ou três árvores E as pessoas acham que é Claro, eu agora pensei que estarei sentadinha numa sombra Pouca sombra, né? Pouca sombra Pouca sombra Eu acho que poderia ter sido um pouco menos concreto Mas isso... É uma crítica algo legal, né? Pouca sombra 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 Vamos lá Vamos sair a mil, hein? Não, para, Marcelo! Marcelo é atleta, gente Eu sou sedentária Não, não tem jeito Aqui é competição Para aí que ainda não estamos na ciclovia Aqui tem uns buracão no chão, galera Vocês não estão vendo Aqui não dá para ver o chão Para aí, tem cachorros, tem gente Tem gente, cachorro, tem... Criança, tia, tio Guardiã da EPTC Azulzinho Então, Marcelo A nossa ideia É falar um pouco sobre a cidade, né? E eu te apresentei Como vereadora da bicicleta Porque tem essa paixão tua, pessoal, pelo ciclismo, né? Tem a ver com a tua história de vida Mas também tem a ver com a concepção de cidade O sonho de uma Porto Alegre Que as pessoas possam andar de várias maneiras também de bicicleta Fala um pouquinho para a gente sobre isso Então, Marcelo, o pessoal me conhece Como tu falou do vereador da bicicleta Eu gosto desse rótulo, né? Você sabe que os rótulos são muito minimizadores, né? Mas eu gosto dele porque... É bonito, né? É bonito A bicicleta é uma... A melhor expressão que eu tenho de bicicleta É que ela é um portal para uma outra dimensão, né? Porque quando tu começa a pedalar Tu começa a ver a cidade de uma forma diferente E através do automóvel a gente não consegue ver ela, né? No fundo, a frase é assim A escala humana da cidade é devolvida para a pessoa E começa a se encontrar com as outras Tu vai encontrando pessoas e comprometendo É seguido, assim, pra mim o maior símbolo É quando tu vê uma pessoa parada Propele o outro, que tem esse problema Geralmente se preocupa com o outro Tem uma ideia de conexão Sente a cidade, vive a cidade de outra maneira, né? Porque as cidades elas foram muito rodoviarizadas Ainda bem, há muito tempo Eu estou falando Como o Alegre As amadas obras da troca Foram... Foram concluídas ou ainda E algumas, eu espero que nem seja Porém, não da forma que eu tenho que ser proposta E elas trataram de aumentar o espaço das vies Para a maior situação de locomota Então, o rodoviarismo é uma cidade Do anel insegura Que é uma leitura do Iangel também, né? Isso Então... A gente tem um site que é uma leitura Que é uma leitura Que é uma leitura Que é uma leitura É em bala, né? Se a gente perguntar Quanto que um bicho precisa pra viver Tem um site que te mostra, né? Um labrador que seja de um pátio grande Um cachorro com apartamento e tal E se perguntar pra uma pessoa que está na cidade Não sabe a gente responder, né? Isso me marcou muito lendo ele Então, essa cidade Ela pode ser devolvida pela pessoa Na medida que você começa a pensar a cidade A partir da pessoa E não meramente dos fluxos Mas da velocidade Porque esse fluxo de velocidade Ele além de causar a morte, né? Ele causa mais insegurança, né? Quanto mais gente tiver ocupado o espaço público Mais seguro é Então, um exemplo Se tu estiver lá numa rosa ou via Você vai estar super inseguro Porque as pessoas passam por uma velocidade Tamanha que não conseguem perceber as outras É um exemplo de como a rodovia de cada cidade É uma área biótica, na verdade Existe um debate sobre mobilidade Inclusive de uma parte de um setor da esquerda Que diz que a falta da bicicleta É uma falta de classe média E eu sempre achei... É... Eu sempre achei isso super, assim... Quem não conhece a realidade das cidades Porque, na verdade, as camadas Um trabalho mais precarizado Sempre usaram bicicleta Porque nunca tiveram um vale de transporte Quer dizer, o trabalhador informal Nunca teve o VT Que depois virou um cartãozinho de tri em Porto Alegre Com o fim da CLT Quer dizer, com o fim dos direitos trabalhistas A gente tem o fenômeno do fim do tri E da VT, né? Tem um monte de gente sem acesso ao ônibus Porto Alegre tem esse problema Da tarifa mais cara do Brasil Muita gente anda de uvas Mas muita gente deixou de simplesmente andar de ônibus E a bicicleta acaba sendo a forma mais barata também de andar na cidade Então, tu acha que esse é um assunto que é também cada vez mais popular? Com certeza, pessoal Eu dei conta Há dez anos atrás disso Eu também tinha essa opinião Até que acabei fazendo a primeira campanha em 2008 Lá na CID Brasil Contando os trabalhadores que estavam indo pra casa Muitos acidentes, muita morte Aliás, esse é um problema de Porto Alegre Então, sempre está sendo feito isso aqui na região central da cidade Mas, na verdade, o mais preciso é na periferia Na acertório, na recliga Esses lugares mais da periferia são os lugares que estão chegando mais rápido E são os lugares que são mais que no acidente E lá estava tudo o trabalhador Geralmente aquela barra forte Andando naquele ritmo Pra não cansar muito Mas se ficou comovendo Indo pro trabalho, a necessidade Então, é incrível Na cidade do interior também, no litoral Aqueles horários das seis da manhã e das cinco da tarde Muitos trabalhadores estão sendo desesperados Que tem a ver com a precarização do trabalho E agora também essa coisa da tele-entrega com bike, né? Ah, bom, esse é o estrado moderno É, mas que existe E que enquanto a gente não consegue sair da crise Do ponto de vista da geração de trabalho digno A gente tem que garantir que essa galera viva, né Marcelo? E tenha condições de se locomover numa cidade segura Ou seja, expandir a ciclovia Para as regiões não centrais da cidade Porque senão a gente perpetua a desigualdade Também com esse modal, né? A gente tem esse plano de detorção cicloviária Que é uma lei que está em dez anos Essa lei prevê 495 km na cidade Já é muito bem feio, ficado E por enquanto a gente tem 40 e poucos km 10%? Passados dez anos Passados dez anos E todos centralizados? Todos nas regiões mais ricas? Tem alguma coisa na restringa Aquilo que a gente foi feito Foi pintado a calçada Que é o pior tipo, né? Aí você perguntou o PDS Bom, o PDS não foi, né? O importante foi dizer que tem mais Um dos outros produtos ali Então realmente tem que votar em prática a lei E a lei prevê toda a humanidade E amusar todas as caras publicadas Eu quero te fazer uma outra pergunta De um outro assunto Que é um projeto teu que também foi aprovado E não está sendo implementado Que tem relação com outro assunto Que é tradicional em Porto Alegre Que também é tido como um assunto de ente mais rica Ou de classe média Que é o tema da alimentação com o produto da agroecologia Do não consumo de agrotóxico Que tu fizeste um projeto que garante a merenda Na rede pública e não está sendo executado A lei prevê na equipe? Isso que eu quero saber A lei prevê Prevê de gravativamente Há uns 5 anos Pelo menos 50 por 30 Eu estou rindo porque a galera falou assim Ainda bem que ele não manda skate Aí a gente ia ter que testar o SAMU também Que também está quebradaço E a gente está contra o vento Porque a galera está tentando me botar Na marra Vou entrar em forma A lei que foi aprovada É justamente isso que foi aprovado Da nossa autoria Que ano foi aprovada? Foi aprovada em 2016 Então ela já está completando 4 anos Era para estar terminando a transição Pelo menos, ou seja, até o ano que vem Pelo menos 50% da alimentação na merenda escolar Para oferecer alimento orgânico Então o que aconteceu? Hoje a gente tem uma lei federal que prevê Que 30% tem que ser da agricultura familiar É Então o que acontece? Olha como os governos conseguem ser Então assim, criado essas peças de 1922 Quando eles compram muito arroz Arroz orgânico Aqui do Azorã do MST? Aqui do MST Então eles indicam que boa tarde da alimentação Já está sendo comprado orgânico Certo Claro, nós não tínhamos pensado No arroz só Não só no arroz Tinha pensado nas hortaliças, nas frutas Então assim, era toda uma outra cadeia que vocês sentiam Que já era emprego, que mantém a galera no campo Perfeito Então nós já fomos a prefeitura Fizemos várias reuniões E nós estamos na nossa cidade Eu não gosto da judicialização da política Mas chegou um ponto que a gente recebe Que a gente não tem nenhum interesse mesmo em fazer Então é que é bom que se não realmente E tudo isso deve Acabaram de fazer uma sorte Vamos entrar aqui para a gente Paramos que a gente combinou com a galera De parar no movimento das cuias Que muita gente conhece como as tentas Realmente é uma forma Parece Eu sempre achei que era um monumento em homenagem A amamentação Alguma coisa dessas Mas são cuias As duas coisas são bonitas São da natureza Se passam com a cor de cuia Eu acho que seria mais fácil Mas essa cor de agente Como eu nunca achei ofensivo Achar que era um... Mas enfim Mas o que não... Sabe que eu... Sabe que eu participei Esses dias em uma entrevista com o João Gordo Aquele... Ele é vegano Por exemplo Tem um projeto muito legal Com as cozinheiras Da Rede Curitiba de São Paulo Sim No caso dele É da alimentação sem carne E ele justamente me dizia isso Que as cozinheiras As merendeiras Diziam Olha, todo mundo faz reunião Na rede escolar O professor faz O diretor faz Só quem não faz É o cozinheiro A desvalorização da alimentação Como algo importante Na vida da comunidade escolar Né? O cozinheiro é um ato político É uma praia de defeito Assim Mas é isso Quando a pessoa começa a entender Da onde sai o alimento Quem produziu Quanto se transportou Eu me lembro aqui Muito do mercado Que dizia assim ó Você vai comprar água Você vai comprar a marca tal Saiba que fez mil e quinhentos quilômetros Você vai comprar a marca tal Não no Brasil Não foi na Itália Água Porque isso tem super a ver Com sustentabilidade A galera quer comer orgânico Que não é local Ou seja, viajou de frio Meio ambiente Não adianta Então assim A gente tem aqui Porto Alegre é uma das poucas Grandes cidades Uma capital Que tem uma zona rural Que tu poderia justamente Criar uma política de incentivo Claro que ainda não seria suficiente Nesse momento A gente não consegue ter toda a variedade De alimentos orgânicos Só com o pessoal daqui Muito pessoal da Serra Que traz nas feiras de orgânico Mas enfim Se tivesse uma produção local Que a gente em alguns anos Se a gente pudesse transitar Para ter os alimentos Todos aqui da região Tem um outro tema Eu sempre Por uma outra razão Mas vai chegar na mesma conversa contigo Eu sempre imaginei Que o serviço público Ele tinha que ter escalas De trabalho diferentes Para poder atender Trabalhadores Inclusive os trabalhadores Do serviço público Eu tenho uma irmã Que é professora E ela não consegue ocupar Ser atendida no serviço público Porque ela tem que ser a primeira A chegar no serviço público E tu tem um projeto Que perseguiliza os horários Que altera a escala Digamos assim Dos trabalhadores Do serviço público Municipal Para garantir fluxos Mas você decorou Todos os nossos projetos Eu sou jornalista, né? Olha só os 130 projetos Não, os 130 não Mas os mais massos Assim porque, né? Estou bem assessorado E eu sou boa jornalista Decorou a mesa Da hora, então E eu achei interessante Porque tem relação Com pensar a cidade As escolas já fizeram isso Num outro momento, né? Sim Quer dizer, tu muda 3 minutos Quem estuda engenharia de tráfego Diz, né? Tu muda 3 minutos Num horário de uma escola Tu muda o fluxo Numa região da cidade Né? Porque todo mundo Desloca nos mesmos horários Todos os lugares Começam às 8 da manhã Começam às 8 da manhã Começam às 15 para as 8 da manhã Muda a cidade Né? Né? É um negócio assim Claro que nós podemos pensar Em projetos grandes Que envolvem recursos Mas às vezes É só um clique Para você entender Um estalo mental Para você entender Justamente com 20, 30 minutos De diferença O projeto era muito simples Ele permitia que o executivo Fizesse horários diferenciados Não para aquela pessoa Que atende ao público E aí tem um guichê Que tem que abrir Tem que ter horário Em alguns países Até assim Até assim Na terça abre as 10 Na quinta Como rodízio de carro Aqui não Aqui não Poderia manter esse horário Mas aquele servidor E servidora Que não atende o público Ele poderia escolher o horário Para poder levar o filho Na escola Depois chegar Em vez de chegar Não pode chegar antes Imagina alguém Que larga o filho Na escola 7 e meio A Universidade Federal Fez isso No ano passado Durante o problema Acho que era o problema da luz Alguns dos temas Que tinham demanda De economia A Universidade Federal Não estava mais sem Eu estava mais sem Não estava Nada Nem estou falando Só por alguns ajustes Só por alguns ajustes E tu conseguiu ter uma Qualidade de vida Porque é a qualidade de vida Para poder levar o filho Na escola Porque a gente tem filho Que aprende como é legal É eu vou sair daqui Não de barco Mas vou ir correndo E sei que a dona Laura Que agora quer voltar Da escola de bicicleta Olha aí Já entrou na nossa trigo Logo lá Vai querer ir com a sua bicicleta É ela tem um patinete novo Acho que o Papai Noel Vai entregar um patinete Para ela melhor Tudo dela está muito que a PM Por favor né Para a equipe Ela merece Ela quer um drone Vai ser da minha área Vai ser da comunicação Ele que está contratado Na minha equipe Porque a gente não tem drone ainda Se ele ganhar o drone A gente está precisando dele Mas é isso Acho que projetos simples Que mutam a vida na cidade Isso Tem o dos canudos Isso Pode entender O canudo é a mesma coisa né A pessoa começa a tomar com o canudo E perde um suco Já vem introducendo Será que é? É um hábito né É um hábito Não tem sentido comum E um volume de lixo Estratosférico A gente estava vendo O volume de lixo Que a gente reciclava Em tempos Em que o debate ambiental Era muito menor Muito menos popular Do que é hoje Era muito maior Era quase três vezes maior Do que hoje Que esse debate É um debate De termos consensual Na humanidade Aliás Quem mais questiona Exatamente É incrível isso Algumas pessoas Ainda colocam Os ecochapes Isso também Está em jogo A sobrevivência Da espécie Do planeta Marcelo Tu morou muito tempo Fora de Porto Alegre Tu não é de Porto Alegre De Lagoa Vermelha E morei Eu tive Porque eu tenho minha vida Não sei se você está me apresentando Coisa Não, é que eu vou te dar uma pergunta Que tem a ver com isso Pode falar um pouco sobre isso Minha vida é dividida em duas Duas grandes etapas Uma como o exercício profissional Que é competimental Os campeão brasileiros Os campeões mundiais Depois encerrei essa etapa Eu já volto Há 22 anos Voltei para o Brasil Faculdade de Direito Militância Política Faz fundo Decorou minha vida Não é que isso aí Isso aí tem a ver Jorge Agora a gente tem que ficar com medo Aí dessa Tu tem informantes por acaso Não Nossa câmera de passo fundo Não A gente tem metade da faculdade lá E depois transferir para cá E eu morei Eu sou de Porto Alegre Mas eu morei muito tempo Fora de Porto Alegre Não sei o que eu gosto Se é uma padeira Se é uma padeira Se é uma padeira Cada um tem Cada um tem Cada um tem o Santos E essas grandes vantagens Porque o grande ser massa E eu tenho assim Eu sempre tenho as minhas lembranças De quando eu vim para Porto Alegre E eu sempre acho que Quando a gente sonha uma cidade E a gente resgata essas lembranças E a gente imagina a outra cidade Muito do nosso sonho Do que em Porto Alegre pode ser Que tem a ver com esse resgate Da cidade que a gente viu Quando a gente Quando chegava de Passo Furo Quando chegava de Lavão Vermelha Então eu quero te perguntar Para acabar Quando tu imagina Que que em Porto Alegre Pode ser Andando com a tua bike Sonhando a cidade Que os filhos nasceram e crescem Que cidade O que tem a ver com aquela cidade Que tu sonhava E o que que tu imagina Para a nossa cidade Olha Eu morava em uma cor vermelha Nessa Uma cor vermelha Quando alguém de Porto Alegre Via para a Lagoa Vermelha Uma pessoa nova na cidade Primeira coisa Ele ir lá falar com ela É ficar com ela Então tinha toda uma atmosfera Assim, pô Essa pessoa está vindo um lugar mágico Um lugar cultural Lá tem as bandas Lá tem Cultura Lá tem Cultura Política Tem todo mundo E a cidade entrou numa depressão Não é, né Não preciso eu dizer Não é uma visão De quem não está Não tem nada a ver com isso Tem a ver com esse ritmo depressivo Espírito Espírito Depois que perdemos Então eu acho que dá pra A nossa DNA da capital Essa retomada Que começa por isso Que uma cidade alegre Divertida De retorno a escala humana Como a gente falou antes Que o mundo vai ficar legal Pra pegar lá Pra se encontrar E não entrar nessa linha Do ódio da política Que a política entrou assim ó Que é uma capital Que respira política Acho que também Essa ideia da participação popular Eu dei um mestrado aí Vocês sabem Não sei se tu estudar essa parte da minha Sabe Eu fui selecionado por um mestrado Na Itália E quando eu cheguei lá O... O... Marcelo Prepara uma aula Sobre orçamento participativo Daí que eu entendi Por que eu tinha sido selecionado Porque o início é o fato do século da regra O século da regra O século da regra Então acho que isso pode ser retomado Através, logicamente Da participação de todos Como foi no passado Então hoje o nosso É fazer as coisas Que já se fez Lá nos anos 80 e 90 Não precisa ter muita... Grande ideia O Olívio Estou lembrando aqui Quando foi prefeito Um dos decretos dele Que nós tentamos fazer via lei Foi fechar toda a Guerra Rio Ou seja Uma pauta lá de 89 Que nós tivemos que trazer agora Dois, três anos atrás Então O novo muitas vezes É fazer aquilo Que as gerações passadas já fizeram E que agora precisa ser feito Que bom Foi um prazer conversar contigo No Dead Bike Valeu Vamos pedalar Vamos pedalar, galera Agora dá favor do Bento Eu não vou voltar Porque eu vou pegar logo na escola Viu? Ele vai voltar com as duas bikes ainda Viu? 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 Viu. Viu? 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 Viu. Viu? 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 Voz! Viu? Viu? E aí